Olá, esse é o Aposentadoria em Foco, o informativo com as principais notícias para docentes aposentados e aposentadas das Universidades Federais de Santa Catarina. Na última quinta-feira, dia 7, a APUFSC realizou uma reunião sobre a PEC 555. A proposta extingue a contribuição previdenciária e incidentes sobre aposentadorias de servidores públicos. A reunião teve a participação de Gessi Silva, presidente do Sindicato dos Docentes das Universidades Federais de Goiás e dirigente do Proífes Federação. Ele relembrou o histórico da PEC e explicou a tramitação. Você pode assistir a reunião na íntegra aqui na TV APUFSC. O projeto da UFSC, que aproxima docentes aposentados e aposentadas da comunidade, celebrou os resultados do primeiro ano de atuação. Foi nesta segunda-feira, dia 11, o encerramento do projeto de extensão Cuidar da Vida, Aposentadoria, Envelhecimento e Sentidos do Viver. O curso foi resultado da parceria entre o NET e o NAP, a Pró-Reitoria de Extensão e o Laboratório de Orientação e Informação Profissional. José Guadalupe Flex, presidente da PUCSC, participou da atividade. O programa teve 16 encontros presenciais entre 21 de agosto e 4 de dezembro, em que foram realizadas atividades multidisciplinares com aposentados e aposentadas. O governo federal emitiu um alerta sobre golpes contra servidores aposentados. No aviso, o governo informou que não utiliza qualquer tipo de ferramenta de mensagem instantânea, como o WhatsApp, para se comunicar com aposentados e aposentadas. Nesses canais, golpistas tentam extrair das vítimas dados de contas bancárias para realizar compras online. O governo federal recomenda que qualquer tipo de comunicação recebida por aplicativos de mensagem instantânea seja desconsiderado. Leia essas e outras notícias em apufs.org.br. barra aposentados. Tchau!